Fruto Resiliente, um projeto da Solidaridad Brasil, apresenta Tira Dúvidas Olá citricultor e citricultora, eu sou o Vitor Lacorte E eu sou o Jaime Dias, nós atuamos no projeto Fruto Resiliente da Fundação Solidaridad que colabora para o desenvolvimento sustentável de pequenos citricultores O Tira Dúvidas de hoje aborda uma prática de manejo extremamente importante, principalmente na citricultura É sobre a importância da poda no desenvolvimento dos pomares A poda, ela tem como objetivo evitar que as vitaminas se percam em partes fracas da árvore, que não produzirão frutos Quando a gente elimina os galhos bifurcados, quebrados ou secos, é possível direcionar os nutrientes para os galhos mais fortes, os que irão produzir frutos É isso aí Vitor, para você que está nos ouvindo, preste atenção nessas dicas que trouxemos para vocês Nós selecionamos as principais dúvidas dos produtores acerca desse tema Então vamos lá Vitor, por que podar o pomar é tão importante? A poda potencializa o início da formação do fruto e aumenta o acúmulo de nutrientes do pomar Ela amplia a incidência de sol na laranjeira, aumentando a fotossíntese da planta e consequentemente induzindo novas brotações E um fruto com mais qualidade Além disso, a utilização dos nutrientes absorvidos do solo pela planta é mais eficiente Pois ele não é desperdiçado em galhos fracos Jaime, agora a pergunta é para você Com que frequência os pomares podem ser podados e o quanto pode ser retirado de cada árvore? Assim que a planta estiver estabilizada e produzindo frutos, ela precisa ser podada por completo a cada 12 meses Cuidado! Retirar folhas e galhos demais pode acabar com a habilidade da árvore de gerar frutos Desse modo, o recomendado é tirar aproximadamente 20% das folhas e galhos que menos produzem frutos É importante avaliar bem para identificar os galhos velhos, bifurcados, danificados, enfim, galhos que produzem pouco Por hoje é isso Para mais informações, acete-se citrusconecta.org barra fruto resiliente Lá também você vai encontrar todos os materiais do projeto, como vídeos, cartilhas e todos os outros episódios do Tira Dúvidas Isso mesmo! Na nossa aba no CITES Conecta tem inclusive um link direto para entrar no nosso grupo de WhatsApp onde compartilhamos informações exclusivas Na descrição desse episódio no YouTube também tem todas as informações necessárias Participe! Bom trabalho e até a próxima! Tira Dúvidas, projeto fruto resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja Uma iniciativa Solidaridad Brasil Tira Dúvidas, projeto fruto salvar e até a próxima! Tira Dúvidas, projeto frutoものal de aranja Tira Dúvidas, projeto fruto來了, 카i Obrigado.